Por favor, suscríbete e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 innovadora É uma noite, estou preocupada. Eu igual. É um pouco aterrador, olha. Não há muito, olha. Não há ninguém aqui. Olha, não há ninguém aqui, olha atrás da rua e não há ninguém, não há apenas pessoas. Mamãe, não deveria deixar aqui? Sim, não há ninguém, mas não há dúvida que está seguro porque, olha, há luzes, tudo. É que com as luzes as pessoas não são seguras. Mas não há de que assustar. Mas não há nenhuma pessoa aqui. E que vamos fazer se nos passa algo, se vem alguém? Estamos aburridos. Que podemos fazer? Mamãe disse que ia voltar a uma hora. Já, deixemos isso. Que fazemos? Porque não é com nossa culpa que se demore. Porque temos que passar nosso tempo. Tratar de ocultar o tempo para que não se demore mais. Que fazemos então? Dejamos pensarlo. A ver. A ver, que podemos fazer para divertirnos ou passar o tempo? Porque como estamos morrendo... Hagamos o Titanic. Já, dame, hagamos o Titanic. Já. Adelante e outra. Já. Titanic, Titanic. Dale, dale. Miremos. Já. Vamos. Já, agora eu para ti. Já. Dale, dale. Titanic, Titanic. Titanic. Bueno. Que divertido. Si. Ah, este viento. A ver. Dale. Titanic, 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 Titanic. Que divertido. Es. Me encanta el viento de la playa. Quisiera divertir toda mi vida acá. Anar, não acha? Não. O que? Não. Não. Vamos. Já. Vamos. A Titanic, queremos divertir. Vamos. Titan, Titanic. Tita, Titanic. Bom, que não nos humedamos como o Titanic Sim, porque se hundiu muito mal Sim, se hundiu muito mal, mas nós não somos o Titanic, só copiamos Sim, vamos! Choco, choco, lala Choco, choco, tê, tê Choco, lá Choco, tê Choco, lá, tê Tê Alô? Alô? Como vai sair? Chocala! Bom, fizemos, fazemos a mariposa Mari, mari, po, po Mari, mari, sa, sa Mari, po, mari, sa Mari, po, mari, sa Mari, po, sa Simbali, dê este passo Bom, está bem, pelo menos fizemos Al fim tê saiu, tê o aprendeste? Sim Llevo anos ensinando-te Bom, talvez a playa não está aburrida Disfrutemos este aire que nunca tivemos Temos que notar lo que tenemos que divertirnos Exacto Mira, hay muchas casas aqui cerca Hay una, dos Mira, está llena Sí Pero mira, la cosa es que no hay nadie adentro O sea, y si hay, están todas cerradas porque es noche Estamos parando para acá, pero... Tranquilízate, mamá llegará Sí, paciencia, papá Sí, mira, llame Sí, sí va a llegar, sí, eso sí sé Pero es que... Mira, imagínate, si algo pasa ¿Quién nos ayudará? Bueno ¿Puedo hacerlo yo sola? A ver... No sé... No sé qué hacer Ya Hay que arreglársela por nosotras mismas Ay, ojalá que no pase nada aquí como está muy oscuro Sí Pero mira, mamá va a llegar Busquemos la pelota del auto y jugamos aquí Bueno, sí hay luces ¿Tú ves? Sí, me parece porque no podemos aburrirnos mientras nuestra mamá se demora tanto Exacto Entonces, bueno, buscamos la pelota, hacemos una partida de fútbol Y veamos quién gana Sí, me parece Ya Sería bien Y el que pierde es un huevo podrido No, eso no Eso sí Bueno, yo sé que tú vas a perder, así que... Toma, agarra esto Toma, agarra esto Ahí te va, pues Agarra este Este va a ir fuerte Ah, tiro No, no tanto Sí, bueno, no, pero tiro en lo busca ¿Dónde está ese? Ay, no 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 Toma, entonces Uy, no 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 Escuché algo Aló Hay alguien Disculpe Hay alguien aquí Que hizo este ruido ¿Quién será? Eu não vejo a ninguém Tira Dale, vamos Dale, sim Agarra Dale, está a ser forte Porque eu não sou o mar Eu sou a melhor futebolista É sério? É sério? É muita coisa Não vou levar Por que tocas? Mira que é isso? Se me derramou a mão agora. É um pouco sucio. É um pouco acoso. Te disse não tocar. Escúchame. Que é isso? Parece algo muito... Parece algo terrorífico. Muito, muito acroso. Aléjate, aléjate. Não se preocupe tocar. Ui, bom é raro. E a nossa pelota está bem? Sim, está lá. Por fim. O que é isso? Olha, olha, olha. Que é isso aí? Não será alguém? Não será alguém? Não, não acho. Não é um pouco a vontade de fazer isso? Não, não é um pouco. 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 Já. Que oxígeno mais purificado, não tem? Sí, huele a sal de mar Que entretenido Tengo alas Eu também Estou voando Estou voando Eu também estou voando A ver, que é isto? Não, não vou romper Toma! Estou voando Vai, fica! Sitba! Como vai? Pesa muito! Oi, 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 Aneka, o que é que você faz? Você vê que não se rompe? Porque você tem alguém. Mas você pode achar bem, não, 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 não aprende a ignorar! Ou por que você se rompe? Porque você merece... Não se não parece nada bem, vamos! Deixa você em paz! Me rompiste por completo Que tem? Mas pode ser algo perigoso E se há algo aí Oye, por cierto Traje o celular? Sim, obviamente que o traje Quando mamá me chama, vai sonar com a melhor canção E vou atender Sim, o que acontece? Se te chamam e tu te quedas sem atender Ah, não, isso não acontecerá Sim, porque mais encima que la estamos esperando E todo sopo Mira, quando ela chegue, vamos esperar a ela Porque ela disse que não íbamos a ver E nos leva a casa, em sua auto Sim Então assim será, ojalá Porque como já passou uma hora E fizemos muitas coisas Tem que esperar aqui Está divertida a playa, não? Sim Pero traje entre tu celular Ah, sim, se o traje, mira, aqui está Ah, sim Que bueno Pero o que pasa é que temos que divertirnos Temos que divertirnos mucho E se mamá vem, te vai chamar Sim, me vai chamar, mira, aqui puse todos os sonidos Para que quando me llame, suene Sim, e aí nos vamos para lá, para que nos receba Sim Bueno, pobrecita deve estar ocupada Bueno, esperamos Cuanto me gustaría, acompanhá-la Exacto, pero... Não me deixou Já, aqui tenho o celular Quando me chame, iremos a casa Sim, por fim Bom, já, me deixou Muitas distraímos, não se esquece de isso Sim, porque assim o tempo vai passar volando Sim, por favor, deixe-me Nunca me volveré a romper tu casa Por favor, perdóname por Dios Por favor, por favor Nunca me volveré, por favor Dios mío Por favor Por favor Por favor Não pode ir embora, não pode ir embora Não pode ir embora, não pode ir embora Mas o amor, o amor, o amor Teu amor, eu vou Ahhhh! Ahhhhh! Ahhhhh! Me vou estar muito bem, boca! Necesito regressar a minha casa! Nunca vou voltar! Era em Português a voar! Perdão-me, Estalhe! Nunca vou voltar a voar! Perdoa-me! Irmão, onde você está? Irmão, onde você foi? Irmão, Irmão. 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 Irmão, Irmão, Irmão. Irmão, Irmão. Irmão, Irmão. Irmão, Irmão. Irmão, Irmão, Irmão. Irmão, Irmão, Irmão. Irmão, Irmão, Irmão. Irmão, Irmão. Irmão, 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 Irmão. Irmão, Irmão, Irmão. Irmão, Irmão. Irmão, Irmão, Irmão. Irmão, Irmão, Irmão. Irmão, Irmão. Irmão, Irmão. Irmão, Irmão, Irmão. Irmão, Irmão. Irmão, 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 Irmão. Irmão, Irmão, Irmão. Irmão, Irmão, Irmão. Irmão, Irmão. Irmão, Irmão. Irmão, Irmão. Não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, vai. Não me contesta. Tenho um pouco bateria em todos os aparelhos. Não, não tenho. Cállate. E aí vem! Mas não me queres contestar aí, gente! Não, não, não! Não, não! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Não me queres contestar aí, gente! Não me queres contestar! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL